Onde todo mundo está a saber Festival de cavalo, um peixe especial Monte cara lá longe tá desviado Bahia é das gatas, lugar de fresca corpo Vou poder tomar um copo fresco Melodias de amor, gente estreito Laguinha de manhã que é banho e sagrado Solzente essa burana, carnaval é magia Cameste é sentar, se de carnaval de pé eu te pinta Que esquiou meio vestida, só pra olhar de longe Na noite barulho de crioulo é massim Pra é viladinha, sol tá brilhar Água, moça, banho de manhã, cafaja Na rua, morar, beza, tudo é alegria Crioula, crioulo, tu junto na unia Barulho de noite nos coração, que até incomodar É só sabura do dia pra nós celebrar Solzente essa burana, carnaval é magia Cameste é sentar, se de carnaval de pé eu te pinta Que esquiou meio vestida, só pra olhar de longe Na noite barulho de crioulo é massim Caia, de ladinha, sol tá brilhar Água, moça, banho de manhã, cafaja Na rua, morar, beza, tudo é alegria Crioula, crioulo, tu junto na unia Barulho de noite nos coração, que até incomodar É só sabura do dia pra nós celebrar Na carnaval, tudo é festa Brisa, tapê, toma, cuida, castreza Que es homem vestido e senhora, só alegria Tudo sabura, nos terra, nos família Solzente essa burana, carnaval é magia Carnaval é magia Cameste é sentar, se de carnaval de pé eu te pinta Que esquiou meio vestida, só pra olhar de longe Na noite barulho de crioulo é massim Solzente era de sabura e amor Cada esquina, cada praza, tudo um calor É nos mindelo, é nos coração Tudo sabura Toda harmonia, toda união Solzente, ilha de sabura Onde todo mundo tá passar, sabe? Festival de cavalo, peixe especial Monte cara lá longe, tabis e zaba Banha das gratas, lugar de fresca, corpo O poder toma um copo fresco Melodias de amor de distrito Ladinha de manhã, que é o bain mais sagrado Yeah, no, 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 I, yeah Solzente essa burana, carnaval é magia Carnaval Cameste é sentar, se de carnaval de pé eu te pinta Que esquiou meio vestida, só pra olhar de longe Na noite barulho de crioulo é massim No, no, I, yeah Caia de ladinha, solta brilhar Água massa, banho de manhã, cafá Na rua morabeza, tudo é alegria Crioula, crioulo, tudo junto à harmonia Barulho de norte nos coração Nunca tem como dar Yeah, no, 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 I, yeah Na carnaval, tudo é festa Pensar, tapê, toma, cuida, que estressa Que sonho e vestido Sim, senhora, sol, alegria Tudo sabura nos terras Nos famílias Yeah, no, I, yeah Oh, 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 oh Som-se, terra de sabura e amor Cada esquina, cada praza, tudo um calor É noite, mindelo, é meu coração Tudo sabura É noite, mindelo, é meu coração